As concessionárias Fiat estão com uma promoção incrível. Toda linha Fiat com taxa de apenas 2,73% ao mês. Não acredita? Vou repetir. Toda linha Fiat com taxa de apenas 2,73% ao mês. Não acredita? Vou repetir. Isso mesmo! Taxa de 2,73% ao mês. Não acredita? Eu não vou repetir. Venha conferir você mesmo na concessionária Fiat mais próxima. Fiat com taxa de apenas 2,73%.